Agora o esporte no Diário TV, porque neste momento o Mogi Basquete disputa o segundo duelo com o Paulistano pelos play-offs do Paulista lá na capital. Na primeira partida deu o Paulistano num jogo muito disputado e decidido na prorrogação. No jogo de hoje o Paulistano venceu o primeiro quarto por 25 a 9. No segundo quarto deu o Paulistano de novo, mas o placar ficou mais equilibrado, 15 a 13. Na soma geral a vantagem do time da capital era grande, 40 a 22. Agora no terceiro quarto o Paulistano tem dois e o Mogi tem dois. E o terceiro jogo está marcado para a próxima terça-feira no Hulgão aqui em Mogi das Cruzes às 8 da noite.